Há ladrões que não são castigados, embora nos roubem aquilo que é mais precioso, o tempo. A vitória não pertence aos mais fortes, mas sim aos que a perseguem por mais tempo. Todo homem luta com mais bravura pelos seus interesses do que pelos seus direitos. Tenho mais medo de três jornais do que de cem baionetas. Uma sociedade sem religião é como um navio sem bússola. Quem teme ser vencido tem a certeza da derrota. Os homens são porcos que se alimentam de ouro. Se curtiu o vídeo, curta e compartilhe. Se inscreva em nosso canal. Os sábios são os que mais buscam a sabedoria. Os tolos pensam tê-la encontrado. Cada hora de tempo perdida na mocidade é uma possibilidade a menos nos sucessos do futuro. A história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo. O amor não passa de uma asneira cometida por duas pessoas. A bravura provém do sangue. A coragem provém do pensamento. Uma revolução é uma opinião apoiada por baionetas. A arte de governar consiste em não deixar envelhecer os homens nos seus postos. Um líder é um vendedor de esperança. Nunca interrompas o teu inimigo enquanto estiver a cometer um erro. Se curtiu o vídeo, curta e compartilhe. Se inscreva em nosso canal.